Que isso? Arrume-se comigo E com a gente pra baladinha da Festa Rosa Pra baladinha da Festa Rosa Bora, se arruma aí que eu vou Vou ver como é que vocês estão se arrumando Vou ver o look de todo mundo Essa maquiagem aí Manu já começou a se arrumar, o que que você está passando? Manu, me conta Passando a sombrinha rosa Sombra rosa? E esse delineado aí, quem fez? Olha aqui pra mim pra mostrar. Olha aqui. Olha por ali, por ali. Olha o delineado que ela fez. Manu, eu amei esse delineado. Quem gostou, deixa o like no vídeo. Vamos ver as outras meninas. Quem gostou, deixa o like também. Quem não gostou, também deixa o like. Trouxeram cadeira pra poder se maquiar. Jesus amado. Mas olha o tamanho do espelho. Vai se ver aonde? Vai se ver aonde? Acho melhor tirar essas malas daqui e virar a cadeira pra lá. Não sei, gente. Vamos ver o que elas vão arrumar aí. Tem que ter espaço pra todas. Maitei, Lorena. Quem você tá passando aí agora, Lorena? Cola. Cola? Pra que cola? Vai colar o olho? Vai colar minhas pedrinhas. Ah, ela vai botar cola. Vai botar cílios. Eita. Ah não, é pedrinha. Vou começar com a minha base corretiva da Mari Maria. Enquanto isso, gente, Lorena já está finalizando a make, né? Já tá no olho, gente. Já tá meio comendada. Não. Não. Ó, gente. Eita, com muitas mãos. Viu, né, Julia? A mão aí, ó. Gente, vou colocar um brilhinho agora pra ficar bem diva. Bem Lady Gaga. Lady Gaga. Eu também quero. Ó, aqui... É a Madonna que tá no Rio de Janeiro, né? É a Madonna? Isso aqui é a Madonna. Gente, Madonna. É sobre. É sobre. Será que eu tô indo pro show da Madonna, não? Aqui. Será? Hashtag Madonna. Ah, que bonitinho, gente. Que fofa, que meiga. Gente, estamos aqui se maquiando. E ó, eu já fiz a pele. Já passei um delineador bem fofinho. Vou colocar agora uma pedrona no final. Já dei uma espalhada no cortivo, mas eu vou dar uns retoques aqui nas espinhas que a gente não é besta, né? Que é esconder. O que eu achei esse, Maite? Por que você exagerou? Eu tô parecendo a Peppa Pig. Não fui eu parei que eu esqueci. Peppa Pig, você que falou, hein? Não fui eu, não. Eu esqueci que esse blush era muito pigmentado. Eu passei muito... Ah, tá. Entendi. Ela tá disfarçando. Na verdade, ela queria ficar rosa. Sim. A Lorena continua na luta ali, tentando colar a pedrinha no olho. Melhor você colar isso com o dedo. Porque tá muito difícil de colar essa pedrinha. Ai... Manoela, que vai passar sombra em todas. Tenham medo, porque... Quero não, amiga. Vocês não sabem o que pode acontecer. Eu tenho energia. É o que, Ana Júlia? Eu tenho energia sombra, não posso passar. Você. Minha mãe não deixa. Aham. A mãe dela não deixa. Não pode. Manu, é tudo mentira. Elas não estão confiando em você. Tudo mentira, Manu. Vai passar em quem, esse rosinha? Eu ainda tô no coletivo. Olha que lago, Ana Júlia. Olha que choque. Quem tá se arrumando ali agora? Tayla. Meu Deus, o que é isso? Corretivo. Corretivo? Ela passou um quilo de... Não se esconde. Olha aqui, Tayla. Olha aqui, ela tá escondendo. Mostra aqui, é só corretivo, Tayla. Vira, Tayla. Ela passou um monte de hidratante, agora tá no corretivo. Misericórdia. Aqui já tá acabando? Mãe, o teste já acabou? Eu só vou testar isso aqui. Ah, vai testar o Tiki Balmy. Cadê Lorena? Cadê você, Lorena? Como é que ficou? Quase pronta. A Marcelinha já tá pronta. Tem as três aqui. E Manuela sumiu, gente. Não tem mais ninguém no banheiro. E no outro quarto tá rolando mais gente arrumando. Malu, me disseram que Manuela tava fazendo maquiagem da galera, é verdade isso? Sim. Meu Deus. Hum, tá um cheiro bom aqui. Belinha se arrumando, tá igual uma princesa rosa. Que linda. O que tá fazendo, Manuela? Socorro, Manuela. E no banheiro tem mais alguém se arrumando. Até no banheiro tem mais gente se arrumando, gente. Que isso? A senhora a Júlia tá lá, tá aqui, tá em vários lugares ao mesmo tempo. Saiu todo mundo do outro quarto agora. Veio todo mundo invadir esse quarto de Manuela agora. E aí? Falta mais quem, gente? Vem com o sapato que eu coloco. Sei lá, bota qualquer sapato aí. Ué, procura um sapato aí e bota. Manuela, e você? Vai ficar descalça, Manuela? Você vai ficar descalça? Tá todo mundo com um sapatinho, uma sandalinha. Bota alguma coisa no pé aí. Vou mostrar pra vocês como que ficou o look e a make das minhas amigas. Bora ver como ficou todo mundo. Começando por vocês, né? Tá, ó. Make de Lorena. Lorena colocou esse vestido e esse tênis. Make de Manuela. Ó, que saia lacradora. Eu nunca comprei essa saia pra você. Essa saia é sua? Não emprestada, mas falou jardim. Você pegou sem avisar ela? Ela autorizou? Ela autorizou? Deixa baixo. Ah, tá, gente. Não conta não, hein? Ela nem vai saber. O que é da Tayla? Que isso, hein? Tayla tá lacrando. Amei. Bora ver mais, bora ver mais. Cadê? Ana Júlia, toda no brilho também. Arrasou na make. Cadê a make? Cadê a make? Arrasou na make, lacrando nos brilhos. Milly, rosa pink, rosa bebê. Lacrando também. E a make. Você que fez? Ó, amei também. Tá faltando quem? Marcelinha. Eita! E esse frufru aí na saia? Arrasou, Marcela. Amei. Maitê toda no paetê. Também botou pedrinha no olho? Botei. Maitê também botou pedrinha. Lacrando no look. Falta quem? Falta quem? Só falta a Belinha, que já tá pronta. Oi, Belinha. Toda de rosa também, igual uma princesa. Lu também já tá pronta, ó. Arrasando no vestidinho rosa. A única que botou saltinho. Amei, Malu. Tá linda. Hora de espalhar os doces na mesa. Olha isso, gente. É muito doce. Eu quero saber se elas vão dar conta de comer tanto doce assim. Não vai dar, não. Eu não duvido, né? Eu não duvido. E a festa já começa na parte da comida, né? Porque elas estão famintas. Nossa, que delícia. Tá gostosa essa calda, Lorena? Você já passou o dedo pra experimentar? Experimenta, vê se tá boa. Todo mundo quer passar o dedo. E cadê o granulado? Não tem granulado? Cadê o granulado, Manu? Manu vai botar o granulado. Espalha bonitinho, hein, Manu? Ai! Machucou. Ajuda ela, Marlo. Machucou. Ai. Acabou de acontecer um acidente. Calma, Malu. Senta aí. Senta, Malu. Escorregou. Vai dar tudo certo, Malu. Acho que a cadeira é alta, né? Perú. Cadê, Manu? Cadê o granulado, Manu? Granulado. E torna esse granulado com vontade, Manu. Eita, parece que tá com cara boa, hein? E agora, comida liberada. E assim ficou o look da Yasmin, toda de rosa. Gatíssima. Bora fazer o que agora? Comer? Comer. Bora comer. Demais. O que vai rolar agora, Manu? Para o que ao vivo? Com a dona da música. Com a dona da música. Com a dona da música. E a plateia, a plateia. A plateia rosa mais animada. Calma. Calma, Manuzinha. Primeira parte. Deixa ela começar, Manu. Deixa, Manu. As duas lacrando agora. Manu pedindo que sabe. Um pedacinho de Deus. Come, amor. Agora eu só quero tá do lado seu. Agora o meu coraçãozinho é todo seu. Eu nasci pra ser o seu grudinho. E você nasceu pra ser meu chicletinho. Agora eu só quero tá do lado seu. Agora o meu coraçãozinho é todo seu. O que é que vai acontecer aí agora? Você tá uma música bem diva do Just Be Baby pra ser muito simpática de Deus. A música da Baby, Baby, Baby. Não sabemos cantar, você sabe? Não. Primeira vez de Lorena cantando. Jesus Cristo. Vamos lá ver o que é que vai dar. Vamos passar, Manu. Oh, 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 oh. Que isso? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I know you love me. I know you care. Eita. Quem vai cantar agora? Maitê e Ana Júlia. Vamos ver a performance dessas duas. Vamos cantar The Boss Malvadinho. Solta o som, DJ. Quem é a próxima dupla? Eu e Tayla. Marcela e Tayla. Que música vocês vão cantar? Meu Crush. Meu Crush? Ai, essa eu gosto. Meu Crush. Calma aí. Tayla, seu pai sabe que você tem crush, Tayla? Ô, Tayla, seu pai sabe que você tem crush? Você vai cantar meu crush, garota. Seu pai sabe, Marcela? Sabe. Eita, ele sabe. Então pode cantar. Queen, salta o sound change. Não, é sem dizer. É, primeiro é sem, depois é com, vai. Meu crush foi capaz de me eslovar, eu não quero mais você, não adianta mais correr, eu não quero mais viver. Meu crush foi capaz de me eslovar, eu não quero mais você, não adianta mais correr atrás, eu não quero mais viver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais viver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais você. Eu não quero mais viver. Ei, 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 crush. Eu não quero mais você. Canta agora, quem vai cantar agora? Ei, Malu, Taylor Swift. Taylor Swift, meu Deus. Meu Deus. Assim é de vez, que é nada que eu também. Pega o patinho. Se eu fosse elas, também queria ser eu. Eita, disseram que nossa festa tá... Feita do rosa, feita do rosa, feita do rosa, feita do rosa. Vocês vão cantar o que agora? O primeiro amor... Não, calma. É a música do... É, peraí, é de Caracel. Tá, então canta aí pra eu ver se vocês sabem cantar mesmo. O primeiro... Não, vai, Malu. Não, canta primeiro sem ele. Vai. Peraí. O primeiro amor, não se esquece facilmente. Ainda mais quando esse amor, não quer nem saber da gente. Meu pai diz que sou homem e não posso vacilar. Mas ainda sou criança, tenho que desabafar. Solta o chão, DJ. O que vocês acham que vai acontecer agora, gente? Essa mesa aqui cheia de doce. E elas lá fora, esperando pra pegar os doces. Imagina quando falar já, o que que não vai acontecer? Meu Deus, eu tô com medo. Será que elas vão quebrar a mesa da casa? Mesa do doce liberada! Que isso? Meu Deus! Calma! Não! Assim não! Tem que dividir! Que isso? Meu Deus, calma! É pra dividir! Que que é isso? Marcelo, cadê a Malu? Florena! Lorena! Manoela, cadê o que você pegou? O que que é isso? Meu Deus, que confusão! Não vai sobrar nada! Lily, só pegou isso! Cadê o seu, Lorena? Lorena, você não tem nada, minha filha! Cadê o resto do... Tem doce no chão! Nada! Que isso? Para! Para com isso! Não, gente! Não! Assim não dá! Não, não! Meu Deus! Só uma pipoca! Pegue a mais! E esse foi o vídeo! Se vocês gostaram, já deixe o like, se inscreve no canal! E se você não gostou, também deixa o like! E no próximo vídeo vai ter festa no pijama! Outra festa agora? Gente, até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau! Vai lá trocar o pijama, botar roupa!